Sejam bem-vindos a mais um vídeo, gurizada. Tudo chique e bacana com vocês, tudo 100%. Que saudade que eu tava de gravar vídeo pra vocês, hein, gurizada. Meu Deus do céu. Hoje, gurizada, estamos aqui no meio do mato de novo. Na selva brasileira, que estamos fazendo um largados pelados brasileiro. E já vamos começar, pessoal. A gente já desceu, sei lá, quanto tempo lá de Simão. Um quilômetro no meio do mato. É, uns dois quilômetros. A gente tá andando lá. Meu Deus. A gente tá no mato, dois quilômetros. Mostra a água. Não, então, pessoal. Daí a gente tá vindo lá de cima, uns penhadeiros lá que dá quase cair, porque meu tênis é liso pra caramba. E quase que eu caí. Olha só o gurizada de corguinho aí, ó. E agora a gente vai já enfrentar um... Uma pinguela. É. Olha o tamanho dessa... Olha o riozão aí. Vamos tentar agora. Vamos tentar pescar. Vamos tentar pescar aqui. Pois é. Oh, caramba. Ah, beleza. Eu vou até... Você consegue? Não sei, eu vou... Deixa eu passar a câmera aqui. Calma aí. Só já volto com vocês. Caramba, gurizada. Bem quimbido. Quer ajuda? Não. Tô indo. Só não vai cair. Se derrubar a minhoca, nós estamos mortos. Foi. Passei, gurizada. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Ativa todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E graças a Deus, a gente já tá quase em 700 inscritos, pessoal. Falta pouco de gente chegar nos 700 inscritos. E bora pra lá. Agora, chegar na beira de Lido do Rio, pra dar uma pescada aí. As minhoquinhas já estão aqui no potinho. Deixa eu pegar o facão, né? Porque tem que usar pra poder, pelo menos, matar. Tem que tirar um pouco do mato pra poder passar em alguns lugares. Olha só. Mais um. Aê. Nossa senhora. É o Largados e Pelados Brasileira. É o Largados e Pelados Brasileira. É, nós estamos largados aqui. Você fala que é o Pelado. Olha os pelados, irmão. Aí, limão. Temperar, apoiar no peixe aí. Olha só. Olha aqui, pessoal. Olha só. Quanto? Nós pescar os lambarinhos. É, nós vamos tentar pescar uns lambarinhos. Meu Deus, subiu bastante o rio. Caraca. Nossa, eu digo que ele estava lá no meio. Dá pra enxergar tudo. Olha só como é que está. Aqui tem que fazer até os mulinetes. Nem sabia, pessoal. Porque da outra vez que o meu pai veio, eu não vim. Eu fiquei em outro lugar. E daí, ele falou que estava bem. Bem vazio o rio, né? Dava pra enxergar tudo agora. Tá bem bom. Que bom. Encheu, pelo menos, né? Onde ficaram? Tem que ser uma fogueira daqui a pouco, né? Porque daqui a pouco é hora do almoço. E se nós não pescamos nada, nós trouxemos uma linguiçinha, pelo menos, pra fazer com pão. É só. Caraca, show. Eu gosto com vocês, beleza, Guilherme? Então, Guilherme, estamos aí esperando um peixinho vim. Vamos ver se está vindo algum já. Ai! Ô, louco! Ô, louco! Mas está rápido, hein? Aí, ó. Já veio primeiro. Mostra bem na câmera aqui. Aqui, ó. Carazinho, hein? Já veio primeiro. Já veio para a frigideira aí. Vou mostrar aqui um pouco, aqui, ó. Nosso pretejo. Aqui nós temos uma caçarola. Aqui uma... Pai, o que que nós... As pessoas que não conhecem, o que que é caçarola? Frigideira. Aí, ó. Aqui, frigideira. Anzol, espeto. Se não fosse para não pegar nada, né? Trouxemos linguiçinha. Trouxemos... Refrizinho, pão. É isso aí, pessoal. Mas, pelo jeito, acho que a gente vai comer um peixe frito. Porque já pegamos um, já. Beleza? E aí, pescador? O que que você achou, hein? É? Não. Era certo? Já. Vamos lá. Nossa, nós vamos ter que limpar. Vai ter que limpar. Deixa no cantinho ali. Olha só que rio bonito. Beleza, maravilha, ó. Eu me criei pescando esses rios aí. Show de bola. Gurizada, eu voltei com vocês aí, ó. Olha os peixinhos que eu peguei, ó. Olha aí, ó. Ó, tem um cara. Tem uma, duas, três, quatro. Tio lambari e um carazinho. Deixa eu vir para cá, né? Não sei se está pegando direito na câmera. E eu peguei isso aqui e o homem estava fazendo, cortando madeira ali para poder, ele não aguentou ver eu pegando e pegou até minha fara para pescar e foi lá e enroscou. Agora ele está, vou tentar coisar. Ele quer se mostrar, hein? É isso aí, ó. E os peixes que eu peguei. Mas quem soltou fui eu, fiote. Eu que puxei, você não fez nada. Só gastar energia. É isso aí, ó. Vamos subir agora, gurizada, para nós ir procurar mais um lugar para pescar, porque aqui já parou um pouco agora. Beleza? E eu volto com vocês. Passe? Olha só como é lindo aqui debaixo das árvores, né? Top. Olha só que top. O mundo está subindo. Olha só a cocô de cavalo aqui, pelo jeito, passa bastante de cavalo aqui. Olha. Previsado. Já saímos de lá, né? Estamos aqui agora, bem para cima de onde a gente estava. Olha que lindo. E aí, o horizonte, eu acho que está pegando. Eu não consigo ver direito, porque o sol está em mim aqui, mas acho que está pegando. Olha só. Olha só. Quanto? Caraca. Top. E o pai está triste, porque ele não conseguiu pegar nenhum peixe. Pessoal, eu peguei todos os peixes. E ele não pegou nenhum até agora. Ele está tristão, assim, né? Um dia é da caça, outro dia é do caçador. Então, todo dia é o meu, né? Não acabou o dia ainda. É, ainda não. Então, tem o like top. Se o vento estiver pegando aí, pessoal, para vocês, peço desculpa, tá bom? Pai, o que você ia falar, pai? Vai cascar mais o peixe. Vamos preparar nosso almoço. Aqui, a gente está quase na hora. Vai ser peixe frito. E linguiça. Linguiça. Beleza. A gente está num ponto agora, num poço aqui, muito top. Olha o tamanho desses lambarii aqui que o pai pegou. Olha só. A gente vai fazer um frito, né, pai? Mano, esse lambarii dá um palmo. Dá um palmo. O pai falou que escapou um bem maiorzão agora ali. O ruim, pessoal, que a gente está aqui, ó, num barrancão. E daí está cheio de mato. E daí atrapalha. Toda vez vai e cai. Mas olha só. Topo, tamanhos. O pai já pegou. Já era para o pai ter pegado mais três desse aqui. Só que como ali é um barranco e escapa muito fácil. Deixa eu colocar aqui. Ó, já tem bastante. Já tem mais um aqui. E aí, o ventão nu. E o pai está ali. Deu pra vocês, beleza? Beleza? O pai já está limpando os peixes aí, ó. Aqui no corguinho. E é só. Já limpo esses aqui. Não vai faltar todos esses ainda. Olha aí, o pai está limpando. Tamanhão, né? E que água boa, hein? Nossa! E geladinha. Boa, pai, não? Boa. Olha a tomada, não tem problema nenhum. Boa. Angurizada ali, ó. Já estamos fazendo aí uma linguiçinha. Já está preparado o peixe. Angurizada, eu voltei com vocês aí, pessoal. É, como vocês viram aí, acabou a bateria da minha câmera. Infelizmente, não deu mais para estar gravando nada para vocês. É, mas a gente comeu lá no local. Eu estava indo mostrar para vocês. A gente está comendo um pãozinho com linguiça, né? Ou fazendo o peixinho certinho lá. Porque eu só consegui mostrar algumas imagens bem pequenas para vocês. E daí não deu para estar filmando, né? Mas a gente comeu, ficou muito bom. Viemos para cá. Viemos... Voltamos, né? Para casa. Chegamos de noite aqui. E está um frio hoje, que vocês não estão ligados. Estou até de roupão aqui, para vocês terem uma ideia. E o pai, né? A minha mãe desafiou o meu pai a estar cozinhando hoje, né? Fazendo mais uma cozinhada aqui. Ela falou que ele não ia conseguir fazer isso. E olha só para vocês verem como que ficou, né? O seu chefe. Mostra o chefe. Cozinheiro. Cara, começamos já com essa batatinha frita aí. O que o pai fez? Essa carlinha do que, pai? Com a estrelinha de porco. Com a estrelinha de porco. Eu não sabia fazer. Isso ficou bem melhor, chefe. O meu filho não pudesse fazer isso. Com o meu pai. Eu estou. Aí, mais batatinha fritando. Arrozinho. Que não está soltinho. Não está empapadinho. Igual a da minha mãe. Que ela faz. E salada. Aqui, olha. Aqui, olha. Salada. Esse vai ser o almoço de hoje. Feito pelo meu Masterchefzinho aqui, né? Ficou bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o seu like. E se inscreve no canal. Ativa todas as notificações para o programa de nenhum vídeo. E me segue lá no Instagram. A gente já está perto de 450 seguidores. Então, a gente já está quase lá. Me ajuda lá. E aqui no YouTube, a gente está quase chegando aos 700 inscritos. Então, já se inscreve aí. Para você estar me ajudando a gente chegar aos 700 inscritos. Não é, pai? Isso aí. A gente está quase lá nos 700 inscritos. A força para você piar. Você cresce na vida. Não faz nada. Não gosta de trabalhar. Aham. E esse é um desafio que a Patrô fica ocupando que eu não conseguia fazer a costalinha de porco. Dá uma olhada como ficou. E ficou muito bom. Bom, pelo menos eu achei que ficou bom. É, agora ela vai... Quando ela acordar duas horas, pode... Quando ela acordar, pessoal, ela vai querer matar o pai quando ela ver esse vídeo. Com certeza ela vai falar. Não ficou bom. Porque ela vai ficar... Como é que você diz comigo? Ela vai perder, no caso, né? Ela sabe que nós cozinhamos muito bem. Ela vai ficar brava. Nós cozinhamos no meio do mato. Nós não temos onde. Nós não sobrevivemos. Ai, que nervoso. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Já deixa o like aí. Valeu. Das cozinheiras, tudo de bom. Agora vai vir um novo acessório para a Mercedes que vocês vão ver que vai ficar chique e bacana, beleza? Acompanha os próximos vídeos. Tchau.